O 102, levare para o A1 linha, tá? Pode ser? A Cario Camerata é um projeto, é uma orquestra de câmera popular. A finalidade nossa é trabalhar a música brasileira instrumental, né? E que tem o choro como a linha mestre. Há mais ou menos um ano atrás a gente selecionou cerca de 11 alunos avançados e começamos os laboratórios para fazer uma orquestra de câmera profissional. Os jovens de A Cario. Que tocam outra coisa. Esse é o grande barato. São várias tribos. Quer dizer, na verdade, aprender...